Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Glace Rezende, a sua professora de inglês, Your English Teacher, e hoje, mais uma vez, a dica do dia é com a música Roar, da Kate Perry. E eu vou cantar até a parte que nós aprendemos. Se você ainda não assistiu, confira as dicas do primeiro vídeo, que foi do used to, e do segundo, que foi os verbos irregulares naquelas três linhas a mais que nós cantamos. Então, eu vou cantar agora tudo o que nós vimos, mas a parte que nós vamos aprender hoje e vem comigo. Boa cantoria e bons estudos. Vamos lá? Então, pega o microfone e solta essa voz Roar, da Kate Perry. Eu vou estar olhando para o lado de cá, que é onde a letra está. Música Música Bem, se você gosta dessa música e quer explorar vocabulário e gramático, eu aconselho que você assista aos vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui os links. Pode ser que esteja aqui em cima no izinho. E essa parte que eu vou explorar hoje, eu vou explorar mais o vocabulário. Eu acho interessante que tem um contraste de palavras no passado e palavras no presente. Então, a primeira parte fala assim You held me down, but I got up. Held down é o passado de hold down. You got up é o passado de get up. Então, You held me down, but I got up. Você me derrubou, você me impediu de ir para frente, você me colocou para baixo, mas eu levantei. Already brushing off the dust. Eu já me levantei tirando a poeira. Olha a atitude dela. Já me levantei assim, ó, me preparando para o melhor. Aí ela fala assim, You hear my voice. Você escuta a minha voz. You hear that sound. Você ouve aquele barulho, aquele som. Like thunder. Como um raio. Gonna shake your ground. Como um raio. Vou fazer tremer o seu chão. Vou fazer tremer o chão. Agora ela vai dar a volta por cima. Like thunder. Gonna shake the ground. Como um raio. Vou fazer tremer o chão. Ou tem tradução que fala, vou fazer tremer o seu chão. Aí depois de novo. You held me down, but I got up. Você me colocou para baixo, mas eu me levantei. Get ready. Prepare-se. Então, get ready significa se prepare. I've had enough. Eu já me cansei. Estou de saco cheio. I see it all. I see it now. E eu vejo tudo. Eu vejo tudo agora. E é interessante quando numa música a gente se lembra de vocabulário que a gente aplica em outra situação. Essa palavra mesmo, ready, é muito comum em shows. Quando a pessoa que está fazendo show pergunta para a plateia. Are you ready? Vocês estão prontos? Você pode perguntar para qualquer pessoa que está se aprontando para fazer algo. Perguntar. Você está pronto? Are you ready? Ou você pode dar um imperativo. Se apronte. Se prepare. Get ready. Get ready. Essa expressão, I've had enough, é uma expressão para você falar todo de saco cheio. Então, olha só. Já cansei. Todo de saco cheio. I've had enough. I've had enough. Essa foi a dica de hoje. Espero que você anote para poder usar no seu dia a dia. Até mais. Agora, vamos cantar novamente? I used to buy my tongue and hold my breath. Skate to wrap the boat and make a mess. So I said quietly. Agree politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. So I fell for everything. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like then you're gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it all. I got the eye of the tiger fighter. Na próxima aula, até mais.